Estava olhando aqui no contrato da Saúde Unicor, entrega domiciliar de medicamentos com desconto de 15% a partir da segunda parcela? É isso aí, desconto, entrega domiciliar, então se você fizer algum medicamento a gente manda entregar na sua casa, você não precisa sair de casa nem para comprar medicamento, aí ainda precisa com desconto, 15% de desconto. Tem, olha, tem uma N vantagens para você no plano da Saúde Unicor que a partir de R$ 24,95 é, olha, é o último mês mesmo, tá, que você tem para dar uma ligada a 8223000, além disso, a cobertura desse plano a partir de R$ 24,95 é completa com cirurgia plástica? Isso, com cirurgia plástica, então quer fazer uma lipoaspiração, correção do nariz, ou muita redução de mama, qualquer tipo de cirurgia plástica. Agora, outra coisa legal no plano, agora o pessoal de férias que está indo viajar, é a cobertura nacional e internacional. A gente sempre fala disso, mas nessa época de férias é super importante. Super importante. Na época que você vai mais precisar, espero que não precise, mas vai viajar tranquilo, seja para o exterior ou a nível de Brasil. Nacional, a nível de Brasil. E você pode dar uma ligada, porque se você não tiver tempo, o pessoal vai até você, não importa se é um plano individual, para a família, empresarial. Não tem problema, a gente faz questão de deixar tudo claro, por isso que a gente manda apresentante. Então você liga para a gente, o atendente, você liga para a gente no telefone 8223000. A sede fica aqui na Tenente Negrão. É legal, todo mundo que estiver passando aqui perto, quiser vir aqui, rua Tenente Negrão, número 90, segundo andar. Aqui a gente tem uma central de atendimento inteirinha para você, 24 horas, 8223000. Não vai perder tempo, saúde, Nicole, eles estão pensando em você. Liga, 8223000. Corre para cá.